Ei, 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 ei! E se tu acha que dois cabas numa moto é perigoso, é porque tu ainda não escutou João Gomes ao vivo, papai! É sexta-feira, negada! Calma! Chama no som, que a caixa é tridão, papai! Chama na sexta-feira, papai! Hoje é dia de comprar fiado e rezar para o mundo se acabar, não é não? E quando eu ganhar no bolão da Mega Sena, eu divido com vocês a alegria! E lembre-se, até a pilha tem um lado positivo e tu não! Se é amor pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar Oh! Oh!